Olá pessoal, boa noite, aqui é o professor Marcelo Alves. Olha só pessoal, a gente fez uma questão de aplicação do Teorema de Pitágoras, só que foi uma questão bem direta, né? Aí a gente está fazendo a segunda questão, que agora já a aplicação do Teorema de Pitágoras é um problema. Então vamos ver aqui, um ciclista parte de um ponto A, vamos ver a questão 2, um ciclista parte de um ponto A e percorre 15 km para o norte, a seguir faz um ângulo de 90 graus, percorrendo 20 km para o leste, chegando ao ponto B. Qual é a distância em linha reta do ponto B ao ponto A? Então veja só, o ciclista parte daqui, o ponto A está aqui, e ele parte 15 km em linha reta em direção ao norte, então partindo do A para o norte. Em seguida ele faz um ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus aqui, faz um ângulo de 90 graus e segue em direção a leste, 20 km. Aí, me perdoe o desenho, eu fiz um desenho aqui do rapaz com bicicleta. Aí o que a questão pede? Qual é a distância em linha reta do ponto A até o ponto B que esse ciclista percorreu? Veja só, em matemática a gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma linha, uma reta, e não uma curva. Então aqui no caso, a gente teria que andar 15 km mais 20, se for somar 15 mais 20 daria 35, mas ele quer em linha reta, a distância de A até B. Então observe, é só aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é X, um cateto é 15 e o outro cateto é 20. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, X está na hipotenusa, então vai ficar X ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado, que é 15 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar X ao quadrado igual... 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225, mais 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. E aí vai ficar X ao quadrado igual... 225 mais 400 dá 625. Para finalizar, X ao quadrado é igual a 625, basta a gente tirar a raiz quadrada. Então, X vai ser a raiz quadrada de 625. E aí? A raiz quadrada de 625 é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 625. Nesse caso, é o número 25. Então, 25 vezes 25 dá 625. Logo, a distância de A até B em linha reta, que esse ciclista vai percorrer, é de 25 metros. Na verdade, o ciclista percorreu 15 mais 20, que é 35. Mas a distância do ponto A até o ponto B, que a questão pede em linha reta, é 25 metros. Ok? Então, está aí uma questãozinha de aplicação do Teorema de Pitágoras. Valeu, um abraço. Até mais.